E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal do game Watch Dogs, né? Foi o último game que eu adquiri, né? E... Nossa, eu tô fazendo caca aqui, né? E... Ó, eu tô assustando o povo. Foi mal aí pessoal. Bom, aí, trai no vídeo de Watch Dogs, primeiro vídeo do canal, né? Eu adquiri aí recentemente o game, vocês viram aí o vídeo da unboxing do game. E... E eu queria trazer, né? Falar um pouco do jogo para vocês. E especialmente da versão de Xbox 360, como é que tá, como tá graficamente, como tá a movimentação. As minhas impressões desse game, né? Então vamos lá, vamos começar aí. No comecinho do jogo tem lá o Aiden hackeando lá um centro lá, Erraqueando as contas de várias pessoas ricas aí, poderosas. E... Nesse meio aí, quando ele cancela, termina lá, parece que ele é visto ou algo do tipo. E tem tipo um mandante que manda ir atrás dele, procurar ele. Localizam ele e mandam assustar ele, né? Tipo, ele tá no carro com a sobrinha dele lá, passeando, e vem um cara e atira no pneu do carro. E aí começa o jogo, né? É... Logicamente aí, como você diz, ah, isso é vingança, né? Que ele tá procurando, né? Logicamente é isso. E... Eu achei bem da hora o começo, assim, porque... É um estilo diferente de jogo, você hackear, você... É... Fazer esse tipo de coisa, né? Muitas coisas estão ficando parecidas, né? O que... Vamos dizer para o miolo do game, né? O miolo do game... É... O miolo do game... É... É... Tem... É na cidade de Chicago, né? O jogo se passa na cidade de Chicago. E... E na cidade de Chicago... Tem a CTOS, né? Que... É uma central de segurança... É... Na... Na cidade de Chicago... Que... Que... É... Asegura a população de... Contra roubo, essas coisas, né? Pra ser mais fácil, localização... E... É mais pra segurança, né? E... O Aiden quer tornar isso mais livre, né? Quer tornar o povo mais livre, né? Você pode ir por bem ou por mal, né? Se eu não me engano. Não sei se eu tô falando a coisa certa, né? Mas... Espero que eu esteja. Né? Deixa eu ver aqui se tem... Eu tô fazendo ao mesmo tempo que jogo, pessoal. Então... É... Fica meio difícil comentar... Enquanto eu jogo. Mas... Basicamente isso que eu falei, pessoal. Do... Ó... Crime Detectado. Vamos ver. Beleza. Ele está perto. Só preciso encontrá-lo. É... Isso é tipo uma missão secundária que você faz. Não entendi aqui. Eu acho que... Eu fiz caca, mano. Eu fiz caca. Né? E... Deixa eu ver. Posso ir condensar esse namoro? Não tem como hackear ele. Frequenta pontos separados. É... O da hora do jogo é que cada NPC tem sua vida própria, né? Você vê que cada um tem sua profissão. Tem seu... É... É... Profissão. Cada um tem uma vida social, né? Como vocês podem ver, o gráfico do jogo está bonito. Eu achei bonito. Muita gente falou mal do gráfico. É... Eu concordo em vários quesitos aí. Porque deveria ser melhor, né? O gráfico do jogo, né? Lógico. Eles deviam ter caprichado mais na versão de Xbox 360. Mas... Por ser um jogo totalmente focado na nova geração. Ou seja, PS4, Xbox One. E também... É... O PC. E vai ser lançado uma versão para Wii U também. Né? Eles focaram mais na nova geração de consoles, né? E foi esse um pouco do que eu queria falar do jogo, né? Você pode hackear. Você pode hackear semáforos. Você pode hackear outras pessoas. É... Você pode comprar roupas. É... Você pode fazer quase tudo, né? Mas só que é um pouco limitado, né? É um pouco limitado mesmo. Mas você pode fazer várias coisas aqui. Missões secundárias. Tem... Como você entrar no jogo de outro personagem. É... Várias coisas que você pode fazer no... No... No game... No Watch Dogs, né? Então vamos para uma missão principal aqui. Vou chegar lá. E... Vamos nessa. Bom, gente. Cheguei aqui na missão. Eu fiz um corte para vocês não ver todo o trajeto, né? Porque... Nossa. Seria chato demais. Então vamos aqui, ó. O que é que tem como hackear? Não tem como hackear. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Algumas pessoas dá para hackear. Eu acho que eu tenho que upar mais... Né? O personagem. O Aiden. Vamos. Ah, aqui dá para hackear. O artista. Vamos iniciar essa missão para vocês verem como é que está as missões no jogo. Eu já contratei o Bad Boy antes e ele sempre escondeu sua identidade. É assim que o DedSec trabalha. Agora quer se encontrar. Que... Estranho. Vou tentar fazer ele abrir o jogo. Vamos ver o que ele quer. Encontre-se com o Bad Boy 17. Vai rolar uma cutscene agora? Bepo. Que? Bepo aí, 17. Que merda, cara! Bepo aí, 17. Claro. Claro. Hum! Aí gostei, hein? Bepo aí, 17. E pareço ser o Bad Boy. Você parece suspeita. Espero que eu não te demiga. Porque teria um motivo para isso. Você está sendo paranoia. Estou? Alguém está ferrando a minha vida. Ameaçando a minha família e ao mesmo tempo um misterioso Bad Boy que a me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Desculpa. Preciso confiar em você, Clara. Eu não confierei em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou. Eu sei onde encontrar. Claro. Nós não precisávamos você encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos você encontrar pessoalmente. Quero os hacks do Dead Stack. Eu sei que eu me encasava. Devia ser mais bonzinho. Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. Não é? Não é? Não é? Não é? Fazem todo o trabalho sujo a partir disto. E não sabem que tem processo. Você roubou? É. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia em mim. Me dê um motivo para confiar. Tá bom. O cara que enviou a mensagem ou encontrou você. Vamos trabalhar juntos. Você com tudo o que vê. E eu. As crianças. Olhadinha básica. Você não é bem o que eu esperava. Você é exatamente o que eu esperava. E eu. Vamos lá. Ah, ganhei um ponto de habilidade aqui. Você agora tem acesso a todas as habilidades disponíveis. Ah, ok. Very good. Muito bom. Combate. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tudo agora vai ficando mais caro. Segura o X para levantar. Abaixa os traps. Eu vou ver esse aqui do helicóptero. Que vai me ajudar muito. E... Aumentar a bateria do... Acho que sim, né? Vamos ver. Se eu aumento mais o... Aqui é o inimigo que vai todo lado enviando a interferência. Ok. Esse pode me ajudar também. Eu vou ganhando pontos de habilidade. E com isso vai melhorando um pouco, né? É o... É o Bad Boy ou a Clara? Vamos facilitar tudo. Foi lá. Então, precisamos rastrear o dono da folicação. Mas ele é esperto. Ele desviou o endereço dele através de uma torre comercial do CDOS. Serviço do cliente, funcionários, executivos, essas coisas. Um edifício comercial. Precisamos encontrar uma forma de entrar no sistema. Você me conecta e eu te dou o local. Posso entrar no prédio por onde estão mais vulneráveis. Veja onde eles recebem as entregas. Parece que é... No subterrâneo. Em outubro. Vou começar por lá. E desculpa por ter sido... O de antes. Eu sei o que você estava fazendo. Tentando me intimidar. Bem previsível. Entrando no meu espaço pessoal. Me encarando. Fazendo contato físico. Estava procurando por uma abertura. E aí encontrou alguma? Você quer mesmo saber? Vamos lá. Acho que aqui em cima. Essa missão. Aqui é um prédio da CDOS. Várias seguranças aqui. É aqui em cima. Bloquear isso. É abaixo então. Já estou fazendo merda. Tem alguma câmera por aqui. Tem alguma câmera por aqui. O que? Vou tentar fazer o hacker por dentro. Não sei se sabe. Tem como fazer o hacker por dentro. Vamos para a câmera. Outra câmera aqui. Vamos olhar. Vamos ver se a minha bateria vai aguentar. Não é isso? Vamos ver onde é. É aqui dentro, cara. Foi destravado. É bem da hora o jogo. Muito foda mesmo. Vamos ver. Vamos ver. O cara explodiu o carro, velho. Com o celular. Não, 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 não. Que merda, que merda, que merda. Que cu, velho. Bom, então vou finalizar por aqui. Missão fracassada. Eu não sou acostumado tanto com este jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem. E até a próxima. Valeu, falou.